Caipirinha Olha o negro da cor do carvão Você é minha flor preferida Entre as flores de todo o sertão Meu viver sem você não é vida É sofrer na maior solidão Mas você caipirinha querida Vire sempre no meu coração Música 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 Você caipirinha é minha inspiração Por isso eu lhe dedico esta singela canção Caipirinha de trança cumprida Olha o negro da cor do carvão Você é minha flor preferida Entre as flores de todo o sertão Meu viver sem você não é vida É sofrer na maior solidão Mas você caipirinha querida Vive sempre no meu coração Música 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 Música